Salve, salve, salve! Artista independente, eu tô aqui novamente, eu sou o Draycon, cantor, produtor musical e compositor, segue no Drake's Music pra avançar de nível na música de forma gratuita, segue aí no Draycon também, se você quiser, Draycon, só isso, Instagram, que é onde eu posto as músicas, cantando, e aqui eu te ajudo a avançar de nível na música, que seria no Clube do Artista Independente, ok? Os links estão todos na descrição. 99 rimas que destruíram as batalhas, ô maravilha. Play. Nossa! Mano, esse flow do Magrão é muito doido, velho. Muito louco. Eu não sou a Eva, que eu não saí de uma costela, isso é uma história que... Eu também não saí de uma costela, eu saí de uma rua calçada, eu saí de uma pica maldita, mas eu saí de uma vagina abençoada. Assi... Vou falar pra tu, já ando com o Urubu. Isso é louco. Olha eu andando com o amigo Sansão, aí. Você tem que assumir que você perdeu. É que eu não sou um urubu, eu sou um gavião, quero ver você voar mais alto que eu. Caralho! Tá porra! É a cara do Bob. Tá de noite, tá escuro. Tá de noite, tá escuro. Esse é o proceder. A noite fica mais escura. Perto da manhã. É... Desse jeito. Cara... Mano, esse moleque é bom, velho. Esse moleque é bom. É padrão de casaco acostumado a virar casaca. Respondeu o cara... Fazer o que se você não mostrou seu lado criativo? Por isso, você morreu para o Apollo Creed. Eu não viro casaca, eu tiro o casaca, eu boto o casaca. É o cara The Kid. Assi... Foi doido, hein? Aqui é o espanto. Hoje não há peça, nem que eu fui para o arco. Hoje não vai ser a peça, nem que eu fui para o arco. Graças a Deus que todo mundo tá amado. Primeiro eu passo junto com o estado é jogar conquista. Foda. Foda. Que isso? É tipo um Death Note, você fala que não perde MC, não perde pra MC, você perde pra si. Porque sua última tentativa é quando você fala que você a quer perder para mim. Você que perde pra si mesmo. É tipo Death Note, você sabe que agora eu sou sujeito homem. Também se nem o nome do Death Note, queria que ele matasse a vontade que eu tenho de matar minha fome. Nossa. Louco, mano. Death Note é um baita anime, cara. Talvez essa é a luz, eu sou escuridão. Você tá ligado, mano? Que eu faço um verso esperto. Sou esperto. O último que me chamou de branco não deu muito certo. Ai, caralho. Caralho. Acabaram de juntar o cateto e a hipotenusa. Mano do céu, velho. Esse é o guri que nós gostamos. Desenvolvimento da Depressão, Mineiro MC em 2019. Caralho. Pesado. Aí, Mineiro. Descanse e faz aonde você em tivesse que agora eu vou ter que assassinar esse MC canalha. E eu nunca ressuscitaria o seu nome pra ver se eu tiro o grito de pessoa que não sabe da batalha. Só deixa o que é. Arrepiei, velho. Caralho. Meu Deus, velho. Cara, é muito louco que é dia de inspiração mesmo, né? Cury, quando tá inspirado, mano, os bagulhos ficam tudo certinho, velho. Tem resposta pra tudo. Uma puta construção. Que louco, mano. Uff. Nossa. Nossa. Essa rima ela não é a mais, porque você não é sagaz, ela é a mais ou menos. É, ela é a mais ou menos, de menos pra mais, minha conta tinha menos, hoje eu pago meu gás. Tá ligado, né, cuzão, que eu já fui eficaz, só que não falta mais dinheiro, isso foi anos atrás. Tá ligado? Cara, essa foi muito boa. Sim, cara. Então, nessa batalha, você vai comer o pão que o diabo abassou. Não como pão suíço. Na tua casa, você come pão. Só isso. Aí, meu mano, vou te matar. MVP não tá rimando nada. Tá vindo rima aqui no teu lugar. Esse moleque é muito debochado, é engraçado. O que é isso? Nossa. Não entendi, velho Caralho, moleque Uma galera, tipo, que eu nunca vi, tá ligado? Tipo, meio que fora dos que a gente conhece Rimando pra cacete Foda, mano Nossa, rimou muito Sempre vai ter alguém pra me apontar Sempre vai ter alguém pra criticar Sempre vai ter alguém pra comentar Sempre vai ter alguém pra me apontar Eles não são ninguém Vim te explicar Por isso eu vou além Mantive o ar Que se foda o que todos falam Eu sou predestinado e sinto o meu lugar Nossa Rimou com a alma Não entendo o ex-fio Não entendo o ex-fio Não entendo o ex-fio Realmente o meu ex-fio O TH não entende Eu quero ter muito conteúdo E é demais pra tuar Você não vai dar o cruzado Você foi cruzado por duas pessoas Que é burra É cruzado por duas pessoas burras Então é por isso que agora A sua saga já não continua É que agora É que você sabe Que meu mano Você já tá pangando Criança burra Que já tá na boca Vendendo droga Tá com 14 mil Caralho Mano moleque Cada novinha Rimando pra cacete Muito foda Ah sabia Que você é um poser Porque você tá vivendo sua vida Achando que vai ser o próximo poser Mas não vai Eu tiro de dozer É por isso que eu tiro de dozer É BVP Eu te batei Olha o flash, neguinho Faz o close Olha o flash, neguinho Faz a pose Não adianta a galera Não perco a net Tá me peitando muito Mas não tá mandando rima Quer que eu saia do palco Eu não tô te entendendo Vira as coisas mesmo Que agora vou comer seu rabo Ai caralho Agora eu mato fudido Tu criou eu fui o terceiro Porque eu tenho três aniversários seguidos Muito bom O brabo Pô velho Eu queria que o grafite rimasse com mais frequência Porque o maluco é brabo Eu no meu canto E lá no sul sozinho Lá no sul sozinho No conteúdo E quando os dois tá brigando O JP tá ganhando tudo Por isso Aí Loco, louco, louco, mano Loco Batalhas fora do comum Moral gordinho Salsicha de enroladinho Porque desistir pra mim Nunca foi uma opção Você é mó bundão Você se afunda Com a boca eu rimo E você com a bunda Me explica Com a bunda você senta no ombro Tá louco do caralho Que eu peguei o baiano Não sei com o tigre Protegiu o macaco Caralho É o dono do zoológico Você sabe, senhor Você sempre tá rindo Você tirando o sorriso Porque Cadê o moleque? Sorri Sorri Por favor, sinceridade Aê, obrigado Eu gosto disso É de felicidade Você já sabe Você é trans Ai, muito bom Que aí A cara do magrão O que tá acontecendo? Vai o que, caralho? Vai o que, caralho? Entendi Você chama Esse cara de agiota Sem proposta Ele é o agiota Agiota de bota Faço freestyle Na pica Eu viro mortal Ganhei da Susana e Bailes Aê Olimpíada 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 Vai se foder O moleque ficou muito feliz, cara Sem chupa Toda vez Um, dois, um E, na Você chega Não pode ser Nador, camarada Pode ser Que meu trocadilho É horrível Só que a galera que viu é o otário, é você, vai me desmerecer e não vai se fuder. Tô acostumado com nada a ser fácil. Nada a ser fácil, mas nada é fácil. Realmente eu rimo pra desgraça. Infelizmente eu tô... Ele, não, ele, não. Eu te amo essa cultura, como eu amo essa cultura, grita. Não, 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 não. Três aí, eu comecei aqui, ó. Tá você com seus pés no chão e a cabeça fecha que é a boi. No chão, no chão, mantém os seus pés e a cabeça fecha que é a boi. Que delícia isso, depois de você aqui, ó. Já fiz tantas questões de voar. Que isso? Ah, pra começar. Faça o favor de vazar, depois te dou um corote. Não me deu corote ainda, que eu já tô tudo em cima. Tenho 36 de corote, tenho tudo isso, tenho tudo o que eu preciso. Que isso? Caralho, maluco, tá doidão, viado. Que isso? Se for do lado do varal, você é como o rato e vai morgalado do que tal. Não tem rato, nenhum existe na minha quadrilha. Até porque não existe rato entre minha família. Lealdade é tudo igual nina pra valer. Se tocar na minha família, você vai conhecer o céu. Se tocar na minha família, você vai conhecer o céu. Se tocar na minha família, você vai conhecer o céu. Nossa! Engraçado. Ai, meu Deus. Mas isso nunca vai acontecer. Eu vou subir a água em cima. Que isso? Eu sou sofredor que nem você, mas mano, eu te amo. Você tá ligado que agora você vem pegar fogo. Você falou que você quer enfrentar o mano. De cada vez pode vir todo mundo, porque hoje vai dar pai gol. Esse moleque é embaçado, velho. Cara, ele é tão embaçado que às vezes ele ia começar a aparecer nos compilados e ele chamava muito minha atenção. Eu falei, cara, esse moleque é embaçado, embaçado. Aí começou a sair compilado dele, pô. Até tem um no canal aqui. É de boteco. Por isso minha filosofia é desarastruta. Você não entendeu? Você tá ligado, parceira, que agora eu vou te explicar. Minha filosofia não é de boteco, porque minha mente nunca causaria um produto que faria o irmão esquecer da família e ficar sapado no bar. Como assim? Ele pode ficar sapado no bar, mas tudo é isso. Acho que quem veio da onde eu venho mesmo não ter no Lopote vai virar protagonista. Vai virar protagonista. Você pode ser antagonista e eu vou te explicar. O mano do mainstream me odeia por eu estar aqui. Os nandegraud me odeiam por eu ter chegado onde eles quer chegar. Nossa. Pô. O que você faz me serve de exemplo pra aprender o que não fazer em cima de um pato e apanhar pra desconhecido. Caraca. Moleque tem ideia, hein, mano. Não. Sim. que eu me lembro eu bati um cara que tinha uma cima e uma roupa igual assim, mano! Não é porra nenhuma! Uma coisa pra mim é zona, pego o microfone, tá ligado que a gente soba! Hoje essa lupa cai com a no cu! Aqui tem Nacional, aqui tem Red Bull! Campeão do Red Bull, ah, é tipo uma batalha, né? Ai, que isso, velho! Sem maldade eu mando bem, vou além, então vou falar dessa... Eu esqueci que música boa, você não tem! Quanto eu lembro do tempo que meu braço tinha bem mais corte do que o TikTok, será que você entende isso? Irmão, nos dias que eu não tô fazendo freestyle, tô procrastinando na minha cama, eu fico mocota na timeline, E sabe que a semelhança com uma batalha? É que eu faço a minha rima! Os MCs parecem um feed no TikTok, todos que eu venho eu arraso a firma! Nossa! Nossa senhora! Carai! Passado! Conde quem? Puta que pariu! Eu fiz graça e todos eles rios! Aaaaaaah! Saia de número 7, quem não gritar pra rima vai me pagar um boquete! Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaaah! 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 Cara, eu adoro essa vibe, quinta série, mano. Ai, caralho. Ai, mano, caralho. Tua molha da batalha, eu confio no meu taco também. Clássica do Nietzsche essa. Você encara o abismo e ele te encara de volta, bagacinho. O que foi? Você tá ficando atoladinha? Eu já te matei uma vez e vou te matar de novo. Eu não sou atoladinha pra ser bola de foda. Clássica. Só quem viveu o funk anos 2000. Tua irmã gemendo é uma onomatopéia. É uma onomatopéia porque eu sou sujeito e a sua mãe gemendo é um pretendo mais que perfeito. Foi foda, mano. Foi foda. Nossa. Olha o flow. Nossa. Caralho. Ai, excelente esse vídeo, cara. Sorteado na batalha, ele rima espanhol, caralho. Passado. Tem gente que faz tudo. Sim. Você tá ficando muito bem. Mas eu fui sorteado. Então você tá foda. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Você tá ficando mais foi. Ai, da hora, véi. Não tô pra te enfrentar, cê me enova, vou te ensinar. Cê tá ligado, essa aqui é a levada. Ele tá me ensinando, por isso que eu não aprendo nada. Nossa. Molecada tá com chip novo, pai. O jogo do Palmeiras tá acronometrando os 90 minutos, olhando pro Rolex. Enquanto eu tô lidando com os proctões, usando farta preta e enxergar giroflex. Nossa. Não, não, não. Não, não, não. Que isso? Nossa. Pessoa rápido demais. A gente vai um índio, eu sou ladrão, mas o sistema não cota, porque eu roubo informação. Eu vi muitos caras fonte. Muitos bandidão de quebra, chamam que é bandido e acalçam no ponto. Por isso que esses aí eu mando se foder. É bandido e quando é preso chama, vai fazer vender. Boa, embaçada, mano. Embaçada, velho. Embaçada. Boa, 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 boa. Ai, que cacete. Boa, boa, boa. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, 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 boa. Cara, que vídeo bom de assistir Expresso da Rima. Fez um vídeo embaçado de assistir, pô, muito legal. Tem a parte aí divertida, tem a parte mais séria, acima, pô, ideologia, acima também de deboche ali, sacanagem. Muito bom, é isso, falou.